Fala pessoal, ConanBR aqui, continuando, de onde a gente parou. Vou aproveitar, vou passar ali no tiozinho que vende os bagulho e vou vender os negócios, cara. Eu tô com muito item, eu tô acabando sem conseguir pegar muita coisa no caminho. Vamos lá. Olá. Déjeme adivinar, Omar lhe enviou a extorsionarme. Sepa que não lhe daré nada a esse bastardo. De que estou... Desculpe, vi o cuchillo e o arma e pensei que... Olvídelo. Busca algo en particular ou só está vendo? Que tenho? Isto é Kubuakyaku, um dos principais sites arqueológicos da Sudamérica. Bom, poderia serlo. Deberia serlo. Se não for pillagers? Exato. Omar e seus matones vão trazer o dinheiro, não traz a história. Tengo a la venta artículos culturales importantes. Um pouco dañados, pero vale a pena restaurarlos. Vou vender um pouco dos negócios que eu tenho aqui, mano. Eu vou acabar não usando. Eu vou acabar não usando. Eu vou vender esses bichinhos, mano. Excelente lección. Então depois eu não tenho... Eu não tenho espaço para carregar os negócios, mano. Excelente lección. Desfrute-lo. Desfrute-lo. Não. Não... Não. O fuso-lo sim é interessante, desfute-lo. Excelente lección. Regressa pronto. Puxa. Hm. Jonah? Luna? Nós estávamos lá. Ei. Você está lá? Nós estávamos esperando você. O que você acha que vamos encontrar? O mural mostrava uma série de testes. Vamos lá. Vamos lá. Não ficou. Nãoelevi para você entrar em português. Não deu nada. Não criou muita força, mas pode perder. Eu ainda poderia continuar um local. É igual eu mesmo. Isso. Ele é fevereiro ou seja rá. Ch Garda. Você tem o zones por alto? Acho obrigado por ter ganho do né? Você começou o governo Snoopy mal. Tem um bolsão aqui. Tem um bolsão aqui. Tem um bolsão aqui. Jona, eu saí de algum tipo de caverno. Há signos de que as pessoas estavam aqui. Jona? Jona, eu saí de algum tipo de caverno. Jona? Jona? Jona, eu saí de algum tipo de caverno. 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 O que é isso? 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 errado. Tudo cheio, não posso carregar mais. Deixa eu ver se tem dois tempos. Não parece ser, mano. Não parece ser, mano. Não, peraí. Não, caramba. 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 caramba. Não, 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 caramba. Só que tem que puxar várias vezes, ó. Que daí ela vai chegando mais perto. Ou não. Acho que não. É só um efeito de câmera. Eita, me lasqueira. Só um efeito de câmera. Que quebra-cabeça é esse, velho? É, aqui ela vai morrer toda a vida. Ainda não consegui entender como é que funciona esse mecanismo, mano. Até que aquelas velas lá em cima não pegam fogo, mano. Aqui não, se não teria ficado... Não, também. O caminho lá em cima. É, o destaque ficou nisso aqui, ó. Deve ter um tempo certo de puxar esse aqui. Deve ter um tempo certinho de puxar esse aqui pra ele pegar embaixo ali, ó. Ou não. Bom, eu não vou ficar quebrando muita cabeça pro vídeo também não ficar muito longo. Deixa eu salvar nesse ponto aqui. E aí depois eu continuo quebrando a cabeça pra tentar... Resolver daqui em diante. É nóis, tamo junto. Muito bom. Muito bom. Deixa eu mostrar isso aqui. É nóis. Então... Sejam pra �adar... Tá aí. É nóis. É, né? É muito tempo. Obrigado.